Relações com pessoas e até quando você precisa de harmonia pra você mesmo, né? Harmonizar a gente com a gente mesmo, a gente pode fazer isso. Se a gente acha que tá meio bagunçada, não tá se entendendo essa semana. É bom fazer nem que esteja com a gente. Porque aí você vai equilibrar, você vai trazer pra você uma força a mais, tá? O que que acontece? Você precisa de três velas verdes. Por que a vela verde? Porque verde é a cor da harmonia, verde é a cor do equilíbrio. Então você precisa de três velas verdes. E aí o que acontece? Essas velas verdes vão trazer pra você uma base de tranquilidade. Lembrar que vela sempre é muito importante ao acender, tomar cuidado. Vela é muito importante tomar cuidado. Pode brincar com fogo, né? Não, onde vai acender? Se tem animais. Por exemplo, gatos adoram tremular de vela, então tem que tomar cuidado. Crianças. Crianças são fascinadas por fogo. A gente tá fazendo um advento agora lá em casa, todos os dias a gente acende as velinhas, Maria caminha, é uma graça, um ritual lindo. Todas as noites. E eles ficam fascinados pelo fogo, a gente tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um cuidado e pode acender em qualquer lugar da casa, não tem essa história de acender acima da cabeça, entendeu? Porque às vezes as pessoas acendem com riscos. E tem que lembrar que onde você acende a vela, se tiver janela, vai apagar. Não tem que ter oparação. Então, por exemplo, você faz com a vela. Ah, Daniel, eu prefiro fazer sem vela. Tem como fazer sem vela? Você pode, você poderia fazer com incensos. O fato é que é assim, o elemento fogo e o elemento ar são os elementos masculinos. Então a gente precisa ter um equilíbrio de elementos aqui. O elemento fogo é o que vai nos auxiliar. Três velas, um copo com água. Você vai colocar... Você fez um triângulo, né? Fiz um triângulo, então é legal ver, né? Que eu fiz um triângulo aqui. Deixa eu mostrar, ó. Acho que dá pra ver, né? Dá. Tá, alá, isso aí, maravilha. E você viu como ela conseguiu mexer ali? Porque você não vira a vela, você só dá uma queimada embaixo. No finalzinho, né? Exato. Em vez de fazer isso pra pingar, né? Pode pingar na mão da gente, isso é muito mais seguro mesmo. Aí você coloca o copo com água ali no meio, ó. Tá vendo? Então pronto, colocou o copo com água ali, ó. Vamos dar um jeito aqui pra vocês verem bem. Alá, maravilha. E aí, o que você vai pegar? Tá, eu trouxe um potinho meu, que eu deixo de sal grosso já pra quando eu preciso fazer um banho de sal grosso, eu preciso fazer um ritual assim. Você pega esse potinho e aqui, ó, você vai jogar a volta disso. Faz um círculo. Faz as velas. Faz um círculo, exatamente. Quem não gosta de deixar as velas acesas por muito tempo... Pode usar velas menores. Pode pegar uma vela menor? Pode, aquelas de rechô. Mas não deve apagar o final da mentalização? Dez a quinze minutos é o suficiente pra vela. Ah, dez a quinze minutos, tá. Exatamente. Então nesse período, depois disso pode apagar, então. Pode apagar. Se quiser, se precisar, né? Pronto, ó. Colocou, eu fiz o quê? Eu tô colocando o elemento terra junto com o elemento água, com o elemento fogo e o elemento ar. Então são os quatro elementos. O que acontece? Eu tenho a água aqui, o fogo aqui, este símbolo aqui vai trazer o terra, mas eu continuo vibrando aqui, eu ponho três quartos brancos. Hum, os minerais também são. Os minerais pra trazer a fixação. Então veja você que três quartos brancos ali. Pronto, tá pronto o ritual. Agora é a hora de mentalizar, agora é a hora de você falar, eu quero força, eu quero harmonia, eu quero equilíbrio. Como que você vai fazer isso? Você vai acender as velas no sentido horário e você pode ter um incenso. Esse incenso que eu trouxe é o de alecrim. Por quê? Porque eu quero tirar mágoas, eu quero tirar dores, então eu acender o incenso e eu vou fazendo um círculo. Primeiro, a gente acende as velas. Você pode fazer uma mentalização positiva pra você e naturalmente, que aquilo que a gente precisa purificar, que haja o equilíbrio. purificamos, equilibramos e trazemos a todos a paz e a harmonia. Pronto. Você colocou as velas, mentalizou. Veja você que aqui no programa eu vou deixar cinco minutinhos, depois de sair do ar eu deixo já apago a vela e já funcionou, já estou harmonizando. E naturalmente, o incenso, eu vou pegar, acendo o incenso e faço um círculo com ele. Olha, acendo na própria vela. Olha que delícia. Não só pro incenso, você faz assim com o movimento e pronto. Aí, uma coisa que eu ouvi, queria que você confirmasse, que eu coloco isso em prática já há um tempo. A gente não deve apagar incenso assoprando, né? Então, quando você faz rituais com os anjos, não. E aí você vai brincando, porque o incenso, ele atrai os anjos com uma velocidade imensa. Enquanto pra nós ocidentais a vela é importante, para o mundo oriental, na verdade, o que se baseia é o incenso. Você vê que o mesmo tanto que se acende vela aqui no Brasil, nos Estados Unidos... Lá é incenso queimando o tempo todo, né? Exato. E aí você fica brincando com o incenso, ó. Olha que delícia. Você fica brincando e tal. E se você tem algum tipo de alergia, se você tem algum tipo de... O incenso é forte, às vezes, pra você. O que é que você vai? Aí você pega e pega uma tesoura mesmo e corta, tá? Então, o que que a gente faz? Aí você fala, poxa, Daniel, mas eu quero colocar o incenso. Vamos supor, a gente tá aqui no ar e a gente precisa colocar. O que que a gente pode fazer? Ó, não tem problema. Você vai lá e coloca, por exemplo, numa janela. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho uma situação de respiração um pouco mais sensível a alguns tipos de incenso. O que que eu faço? Ponho na janela e é maravilhoso. Tá certo? Tá bom. Aqui é tão bonito. Além de tudo, ficou decorativo, né? Gostei. Ficou. E o prato tem que ser branco também. O prato tem que ser branco. Tá. Tá bom. Tá? Maravilha, gente. Vamos harmonizar, perdoar, fazer a nossa lição de casa, porque o ano tá acabando. A gente tem aí uma última, as últimas oportunidades pra começar 2019 muito mais leve, com o coração limpo. Sim. É isso que a gente quer, né? Exato. Bom, contato com o Daniel Atala, que é coach espiritual e tarólogo. Você vai ligar no 96585-5544. 96585-5544. Escolaesotérica.com.br é o site. Tem também o canal no YouTube Escola Esotérica. Exatamente. Se quiser me seguir no Instagram, vai ser bem legal. Daniel Atala, oficial Atala com dois L's. Maravilhoso. Querido. Obrigado. Uma semana linda pra você, como sempre. E a gente se vê na segunda, tá bom? Obrigado. Obrigada. Coisa boa, né? Obrigada.